E aí, gente, como é que vocês estão? Fui no médico otorrinolaringologista porque eu tava com muita tontura, gente. Daí ele me prescreveu uns exames. O primeiro exame foi um tal do áudio 3. O outro exame foi um temido aí que vocês tanto temem de fazer. Ficar com medo. Na real, eu também fiquei com muito medo. Porque a pior coisa é ler comentários e vídeos que já fizeram. O nome do exame errado vocês consideram. É vectroeletro... guinolo... Ó, errei já. Bora pra segunda tentativa, gente? Esse é o exame, gente. E tem outros exames aí, mas só que eu não sei o nome. Mas acompanha aí que vai ver tudinho. Eu entrei na sala e ela já pediu pra mim subir na maca e deitar. Aí ela pediu pra mim pegar e ficar com a cabeça meio aqui pra o lado e ela vai descer minha cabeça pra ver se eu fico tonta. Mas nesses testes eu não fiquei tonta. Aí ela pediu pra mim olhar pra um círculo e ficou tudo normal. Aí nesse ela colocou um fone que nesse fone vai sair alguns áudios tipo pra ver se você pega e escuta direitinho. Ela faz isso em todos os dois lados. Eu coloquei ela acelerada pra não ficar cansativo. Aqui eu já vou entrar na cabine essa cabine é muito fechada, gente. Aí ela fecha a cabine e coloca um fone e coloca uns sonhinhos pra me escutar. É bem rapidinho e simples, tá vendo? Já fiz. Nesse procedimento ela disse que tava tudo certo e minha audição tava correta. Ela disse que tava top. Aí vamos pra outras etapas. Aí eu fico numa cadeira sentada olhando uma luzinha vermelha. Essa luzinha vai pra um lado, vai pro outro e eu tenho que acompanhar a luz. Tá vendo? Tá vendo como meu olho fica mexendo? Aí nesse daí ela vai pegar o dedo dela e eu tenho que acompanhar o dedo dela com a luz. Tá vendo? Do mesmo jeito pra o outro lado. Tá vendo? Que ela faz a movimentação do dedo e eu tenho que acompanhar. Tá vendo? Desse jeito. Eu coloquei sem aceleramento. Esse daí foi o mais tranquilo. Quer dizer, todos até agora foi tranquilo. O que eu tava realmente com muito medo era o Vector. Que no caso vai ser esse. Ela vai me mostrar a pistolinha, que é aquela que tá na mão dela, ó. E vai sair tipo um asinho meio que quente e vai ficar no ouvido por um minuto. Mas não é tão quente, gente. E também não é tão forte. É bem fraquinho. Mas claro, que no ouvido a gente acha que tá bem forte, né? Que aí a gente tem audição. Esse daí é o mais temido de todo mundo. O que todo mundo fica com medo de fazer. Inclusive eu. Fiquei morrendo de medo. Até remarquei o exame porque eu tava com medo. Esse tal de Vector eletronestagmografia é o que dá medo mesmo. Aí nesse instante ela tava explicando o que que ia fazer. E aí vai começar, gente. Ela pegou a pistolinha, ó. Tá vendo? Mostrando a pistolinha. Eu tava lá olhando pra ela e eu disse, meu Deus do céu. E agora? Eu corro daqui e eu fico aqui mesmo. Aí pronto. Ela fala lá o que tem que fazer. E aí eu olho. Eu quase choro, mas tudo bem. E bora pra hora da verdade, gente. Agora é a hora da verdade. Tá vendo? Ela vai pro ouvido direito, se eu não me engano, primeiro. E coloca o asinho quente e manda eu fechar os olhos. Tá vendo? Eu tenho que ficar com os olhos fechados. E esse asinho fica por um minuto no ouvido. Depois que ela tira o asinho, eu tenho que ficar com os olhos fechados. Eu fico tonta. Nesse momento eu tô tontinha aí, ó. Tá vendo que eu fico segurando na cadeira porque eu tô tonta. E depois que ela tira o... Esse negócio que ela coloca no ouvido, essa pistola, né? Essa pistolinha. Eu tenho que ficar com os olhos fechados ainda por alguns minutinhos. E aí ela pede pra mim abrir os olhos depois e olhar pra um círculo que tem logo em frente. É porque eu não gravei o círculo. Mas aí eu tenho que ficar um pouco com os olhos fechados. Tá vendo? Ainda com os olhos fechados, aí eu pego, eu olho, abro os olhos porque ela pede pra mim abrir. E olhar diretamente para o círculo que tem lá. E aí a tontura vai passando, gente. Tem gente que vomita, tem gente que passa muito mal com esse exame. Mas eu fiquei só tonta na hora mesmo. Depois que eu abri os olhos, tipo, eu fiquei um pouco tonta ainda. Mas quando eu fiquei olhando pra o círculo que tinha na frente, ela parou a tontura. Nesse momento eu tava dizendo que a tontura era suportável. Bom, claro, no meu caso, né? Pronto, aí agora ela vai fazer no esquerdo, no ouvido esquerdo, o asinho. Ela fez primeiro no direito e depois no esquerdo. Primeiro é o asinho quente e depois, por alguns minutos e depois, a gente vai fazer com o asinho frio. O asinho frio, ele é bem menos ruim. Porque, eu não sei, mas é bem menos ruim. Aí eu tava bem tonta e depois ela pediu pra mim abrir os olhos e olhar pro círculo novamente. E aí foi voltando, ficando normal, sem tontura. Pronto, aí ela já vai colocar o asinho frio no esquerdo e depois no direito. O mesmo procedimento sendo com o asinho frio, entendeu? Fica tonta também, mas é como se fosse só 30 segundos de tontura e depois volta. Pronto, quando o asinho tá entrando 30 segundos, os primeiros 30 segundos do asinho, a gente não sente nada. Mas aí quando é os 30 últimos segundos de um minuto, já vai ficando tonto, entendeu? Assim é, com o asinho quente e o asinho frio. Só que o asinho frio, ele é melhor. Não sei porquê, mas ele é melhor, hein? Aí eu tava com os olhos fechados ainda e eu ia abrir, vou abrir, né? Pra olhar para o círculo, pra mim a tontura é ficar estabilizada. No caso, voltar ao normal, né? Sem ficar com tontura. Eu olho para o círculo e a tontura já vai passando, ó. Tá vendo? Já passou. Eu olhando para a médica e eu disse para ela que já tinha passado. E aí pronto, gente. Ela vai fazer no outro ouvido com o asinho frio. E já tá quase terminando o procedimento, esse exame, né? O intuito desse vídeo é mostrar mais ou menos como é o procedimento, né? Desse exame, desse vectro, né? Que é o mais temido de muitas pessoas aí que tem muito medo. Inclusive eu, né? Que quase não ia mesmo fazer porque eu já tava com crise de ansiedade. Eu já tinha até remarcado, mas deu certo. E aí, já tá quase terminando o procedimento. E é isso, gente. O vectro é isso. Eu não senti muita tontura. Eu só senti tontura na hora mesmo que tava entrando o asinho. Depois que tirou o asinho. E não foi um bicho desado de cabeça. Eu não recomendo vocês verem comentário. Nem ver vídeo de pessoas que fez e que passou muito mal. Porque é de pessoa pra pessoa, né? Eu senti pouca tontura na hora mesmo que tava fazendo o exame. Depois, eu normalizei. Eu saí normal. Tem pessoas que, tipo, saem da sala vomitando. Tem pessoas que saem da sala, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu saí da sala normal como eu entrei. Entendeu, gente? Então, o intuito do vídeo é só mostrar mais ou menos como é que é o exame. E pra tranquilizar vocês que vão fazer o vectro. Porque é o que vocês ficam com muito medo. E eu também, né? Fiquei por eu não saber como é que é. Mas é tranquilo, vão normal que vai dar tudo certo. Pronto, gente. A minha tontura já tava estabilizada. Quer dizer, eu não fiquei com tontura nenhuma depois que passou o asinho no ouvido. E é isso. Ela tá tirando agora os eletrodos que ficou na minha testa. E o exame foi finalizado. Com sucesso. Tudo normal, tudo tranquilo. Então, vocês que querem fazer o vectro, a eletrognografia, que eu não sei falar muito esse nome, vão tranquilos, tá certo? E é isso, gente. Vocês que estão assistindo até agora, eu acho que é porque vocês estão curiosos, né? Por causa desse exame. Então, se assina aí. Tchau, beijo!